Boa tarde a todos, é um prazer poder falar com vocês de novo depois do feriado. Estamos aqui novamente com a nossa apresentação do Information Show na web. Hoje a gente vai ter uma apresentação super especial, chamada Desvendando o Blockchain, o que é e quais são as suas aplicações. Tem uma super novo, super interessante e a apresentação é de uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, colaborador constante, curador do nosso evento, que eu vou falar daqui a pouquinho, César Taurion. E falando de evento, mas só para lembrar para vocês que dia 6 de abril, aqui em São Paulo, nós vamos realizar o primeiro grande evento sobre a tecnologia blockchain, com a presença de vários especialistas de várias áreas que vão abordar o que é e quais são as potencialidades do uso dessa tecnologia no dia a dia das empresas e que vai ser uma constante daqui para frente. Então, se vocês querem saber mais sobre o evento, querem saber quem são esses especialistas, quem são outros convidados, eu peço para vocês entrarem na nossa página do nosso evento, www.blockchainmeeting.com.br. Lá vocês vão ter a grade de horários, o dia e as inscrições, claro. A gente espera e conta com vocês nesse nosso evento, dia 6 de abril, tá bom, gente? E, além disso, nosso pedido habitual, acompanhe aí a grade do Information Show na web. www.informationshow.com.br. Você vai ter todas as apresentações que a gente está planejando para vocês. Toda sexta-feira, nós temos encontros no mesmo horário, 14 horas, aqui no Information Show na web. E também no YouTube, então, façam a sua inscrição que vocês vão ser avisados imediatamente dos próximos webinars, dos que já aconteceram. E, além disso, sempre pedidinho, né? Deixa um joinha para mim lá, vai, gente. Curtam a nossa página e acompanhem nossas transmissões todas as sextas, ok? Sem mais, agora eu vou chamar o nosso amigo, César Taurion. César, boa tarde, obrigada por ter vindo aqui para falar com a gente sobre um assunto tão interessante e tão empolgante na área de TI. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui aparecendo, mas não fiquem preocupados, que eu passo rapidamente, eu vou subir. Eu queria ter 40 minutos, 45 minutos. Talvez até menos, que o importante é trocar ideias, é conversar um pouco sobre blockchain. Nosso objetivo aqui não vai ser uma discussão de tecnologia, falar em tecniquês. Vamos muito rapidamente falar sobre isso, mas, principalmente, vamos discutir aplicabilidade. Vamos falar em blockchain, creio que a maioria de vocês fez. Outros estão bastante curiosos em aprofundar um pouco mais, ou até em entender onde pode ser aplicado. E é isso que nós queremos aqui, desvendar esse mito, né? Separar um pouco os fatos da ficção. Ter um pouco mais de informação para tomarmos decisões. Vamos ou não investir? Quando investir? E por que investiremos? Então, basicamente, é isso que nós vamos conversar aí, nesses próximos 40 minutos. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, que tem alguns slides EPT, que vão, digamos, nos orientar. Vai ser o nosso framework de discussão aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu acredito que todos vocês estejam vendo agora. Perfeito? Desvendando o blockchain. Só uma confirmação, Suzana. Você está vendo? Acho que todos estão vendo. A gente não está vendo, não. Acho que era legal você compartilhar de novo, César. Deixa eu ver de novo aqui. O que houve? Vamos ver agora, Silvio. Agora foi. Agora está ok? Agora está ok. Perfeito. Então, eu e o Windows, volta e meia, nós temos aqui alguns atritos. Eu creio que não seja só eu, não. Mas, enfim. Esse é o nosso tema de hoje, né? Nós vamos desvendar um pouco esse véu meio misterioso que cobra o blockchain. aparece na mídia, estamos ouvindo falar, mas para que serve? O que é realmente? Quais são as suas aplicações? Bom, muito bem. Deixa eu me apresentar. Eu já estou aí há bastante tempo na área de tecnologia. Atualmente, eu sou um dos sócios, o partner e o líder, digamos, do Kik Group, na Digital Transformation, da Kik Ventures. Também eu sou o vice-presidente de inovação do Instituto Smart Seed. E, ao longo de dezenas de anos, eu posso até dizer isso, passei por grandes corporações, sendo por 12 anos o Chief Evangelist da IBM do Brasil, saindo em 2014, exatamente para empreender nessa área de transformação digital. E, antes disso, tinha sido, entre outras funções, mas, principalmente, eu destaco a PWC, a Pricewaterhouse, onde eu tive a grata satisfação e honra de ter sido sócio-diretor e líder da prática de aqui. E o restante, sim. Escrevo bastante aí na mídia, todos os artigos que são publicados, depois eles estão aglutinados, vocês têm acesso no meu LinkedIn, quem quiser depois se conectar, fique à vontade, eu terei o maior prazer em conectar com todos vocês. Volto e meia, eu escrevo alguns livros, o último já foi há uns dois anos atrás, e também uma carreira, digamos assim, de professor, né? Eu gosto muito de falar, vocês vão ver aí, nesse bate-papo, que eu falo, 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 palestras e tudo. Então, nada como atividade de professor. E o que é a Kick Ventures? Acho que é interessante, só dar uma rápida pincelada. É uma organização focada em inovação. Eu e o Rodrigo somos sócios de Corporate Ventures, ele é muito no pilar de startups, ele tem uma vasta experiência nesse mundo, e eu no mundo de corporação e startups. Foi muito interessante, porque ele estava construindo uma ponte das startups para o corporativo, e eu fazia o processo inverso. Então, pessoal, já que nós estamos construindo duas pontes, vamos fazer uma ponte só. E aí, nos tornamos sócios da Kick Corporate Ventures, na Kick Ventures. Bom, muito bem. E isso, basicamente, nos leva a estar muito interligado com startups, com corporações e inovação. Então, basicamente, a gente atua no ecossistema de startups, em aceleração, investimento. E isso nos leva a estar completamente alinhado com tendências da tecnologia, com as tendências do cenário de negócio e as transformações que estão sendo provocadas pela revolução digital. E um pouco dessa experiência, um pouco dessa nossa visão, que eu quero compartilhar aqui com vocês nos próximos minutos. Então, basicamente, nós estamos vivenciando mais uma transformação na sociedade. Nós passamos ao longo da nossa história como seres humanos, como sociedade humana, por várias revoluções. Revolução agrária, revolução industrial, principalmente no século XIX, que nos deixou esse legado que nós vivemos hoje, as estruturas corporativas que nós temos, as organizações, os horários de trabalho, tudo isso é fruto da revolução industrial. E nós estamos vivenciando mais uma, que é a revolução digital, a revolução que, no Fórum Econômico Mundial de Davo, no ano passado, foi batizada da quarta revolução industrial. Ela se diferencia das demais revoluções, das anteriores, por alguns aspectos. Dois são fundamentais. O primeiro é a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. nunca passamos por isso antes. Num tão curto espaço de tempo, transformações significativas impactando a sociedade. E a segunda diferença em relação às demais é a amplitude com que isso está acontecendo. não apenas a velocidade, mas a amplitude. Então, muito rapidamente, essa transformação está afetando países, empresas, as funções de trabalho, as organizações, modelos de negócio e assim por diante. Vamos olhar alguns dados que, muitas vezes, nós deixamos até passar porque nós estamos tão envolvidos no dia a dia que não nos damos conta de quão rápido têm sido essas mudanças. Por exemplo, o iPhone. O smartphone que ele é emblematizado pelo iPhone. Ele foi anunciado há 10 anos atrás. Em 9 de janeiro de 2007. Estamos aqui em 3 de março de 2017. Pouco mais de 10 anos. E ele mudou a toda, digamos, os nossos hábitos. Hoje, o smartphone, simbolizado aí pelo iPhone, ele faz parte do nosso corpo. É mais um membro do corpo humano. Tudo que eu preciso está lá num aplicativo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar ele e a última coisa é desligar. Se é que vocês desligam, muitos, eu acredito, deixam ligado a noite toda. A qualquer lugar você vai com ele. Ou seja, faz parte do nosso dia a dia. Nos permite localizar um restaurante a hora que a gente quiser, abrir o caminho, descobrir o melhor caminho. Eu pego o Waze, eu quero uma comida, eu pego o iFoods, eu quero fazer uma reserva de passagem aérea, eu quero localizar um texto qualquer, vou no Google, vou me conectar através do Facebook com meus amigos, em termos profissionais com LinkedIn, tiro fotos, em si. Nós estamos vendo isso acontecer muito rapidamente. E se nós observarmos esses logotipos, nada disso existia há 10 anos. 12 anos, talvez. O Facebook fez 11 anos agora. E hoje, se fosse um país, seria provavelmente o segundo país do mundo em população. Só perde da China e provavelmente em breve vai ultrapassar a China como o número de pessoas que utilizam. Se fosse um país, então, passaria a ser o primeiro país do mundo em população. WhatsApp, mais de um bilhão de pessoas, tem pouco mais de 7, 8 anos. Uber, de 2008, 2009, com o Airbnb. Estamos falando aí de menos de 10 anos, talvez. E hoje, o Uber, por exemplo, ele já está no nosso, digamos, nosso imaginário. Eu não falo mais vou pegar um táxi. Eu vou pegar um Uber. Você vai de Uber. Você não fala nem mais vai pegar um táxi. E chegou no Brasil há 2, 3 anos atrás. É muito rápido as coisas que estão acontecendo em uma amplitude muito grande. O Instagram, você tira centenas de fotos, seleciona as que você quer e depois compartilha aplicando filtros fantásticos, inteiramente gratuito. O Snap, vídeos com o YouTube, onde agora mesmo foi anunciado um canal do YouTube, o Google, que é o proprietário do YouTube, anunciou um canal para competir com os, digamos, canais de televisão, com o próprio Netflix, com os canais de TV a cabo. Nós estamos vendo aí provavelmente o início do fim do modelo tradicional de TV a cabo. Isso vai ser algo tão obsoleto quanto aquele telefone ou o Telex ou o telefone de... A gente fazia aquele dial, né? Nós temos modelos de compartilhamento, de, digamos, de fazer as vaquinhas, o Catarse, o Kickstarter, bancos digitais que provocaram uma transformação nos bancos, né? Fizeram os bancos saírem da sua inércia, eles estavam parados e de repente chegou alguém nas fintechs começando a provocar mudanças no setor. Então, isso está acontecendo muito rapidamente e se nós pegarmos uma amostra do que acontece nesse mundo digital de hoje, e essa figura mostra isso claramente, isso tem um ano que esses números provavelmente já estão defasados, mas em um único minuto tudo isso acontece simultaneamente. mais de 20 milhões de mensagens no WhatsApp, quase 3 milhões de vídeos sendo vistos no YouTube, mais de 2,5 milhões de buscas no Google, não sei quantos milhões, mais 150 milhões de e-mails, quase, ou mais de 70 mil horas de vídeos sendo, filmes mesmo, sendo vistos no Netflix, deve estar chegando a 800, 900 mil bloguinhos no Facebook, tudo isso em um minuto, tudo isso acontecendo no mesmo minuto. E no minuto seguinte, mais pessoas se conectam à internet e esses números aumentam. Hoje, menos da metade da população do planeta está conectado e provavelmente em 10 anos as projeções com as novas tecnologias, desde tecnologia 5G, mais os balões do Google, satélites de baixa órbita, os drones do Facebook, vão chegar a 3, ou 4, ou 80% da população do planeta conectado. Esses números vão crescer exponencialmente. Então, nós sim vivemos já numa sociedade hiperconectada, onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, isso provoca mudanças significativas no ambiente de trabalho. Eu estou hoje em casa fazendo essa apresentação, vocês não precisam ter se deslocado, ninguém se deslocou para algum local específico, uma sala de aula, nós estamos compartilhando, eu estou no Rio aqui em casa, em Ipanema, muitos de vocês estão em outras cidades e nós estamos compartilhando aqui uma apresentação. Então, eu não preciso ir para uma sala de aula, eu não preciso ir para o escritório. E nós temos uma geração digital que está acostumada com isso, é natural, usar um Skype, usar um Hangout, é normal, não se pensa em fazer uma viagem, sim, fazer uma comunicação, uma reunião via meios digitais. A sociedade está em transformação e cada vez mais acelerada. Se nós pegarmos uma pequena recordação histórica, quando surgiu a computação, os mainframes nos anos 60, começou a se consolidar em 60, 70, nós temos uma imagem que eu acho também representada aí do ambiente centralizado. Tinha um computador e as pessoas se conectavam a esse computador. Era esse o modelo computacional, era esse o modelo que nós estávamos acostumados. À medida que novas tecnologias surgiram, a própria internet, os microcomputadores, os PCs, na década de 80, nós começamos a ter um ambiente mais descentralizado. O próprio modelo do Facebook é exatamente isso, é uma plataforma que conecta pessoas. Uber é uma plataforma que agrega pessoas que querem prestar o serviço de motorista e pessoas que querem usar os carros. Então, você cria um ambiente onde agrega os dois lados da equação, o Airbnb e diversas outras as plataformas. Nós estamos começando a caminhar em direção ao ambiente realmente distribuído, que é a própria concepção da internet. A internet tem por concepção básica se o ambiente distribuir. E isso nos leva a alguns desconfortos, porque ao longo dos anos nós evoluímos do centralizado para o descentralizado, nos acostumamos descentralizados, para nós é fácil utilizar um Facebook, é fácil entender o conceito de plataformas, onde eu tenho um elemento agregador que é a plataforma e realmente tem uma importância significativa. E aí nós já começamos a falar no ambiente distribuído. Isso nos leva a realmente a sair um pouco da zona de conforto e a questionarmos muitas coisas. E é isso que nós vamos conversar aqui. Talvez esse seja um dos grandes desafios do conceito de blockchain. O blockchain basicamente é o cerne desse conceito de distribuição. Ainda não é compreendido, eu acredito que nós tenhamos ainda uma certa desconfiança do que ele é, da sua potencialidade, ainda não existe uma percepção muito clara do seu potencial. Mas imaginemos a internet 20 anos atrás, em 1997. Em 1997 não tinha o iPhone, não tinha o Facebook, o Google estava começando, o comércio eletrônico estava iniciando, a primeira transação para o comércio eletrônico, só para recordar, foi em 94, a primeira coisa, a primeira transação comercial pela internet saiu até no New York Times foi em 94, quer dizer, em 97 estava começando a Amazon, tinha uma ou outra coisa aparecendo. Ninguém conseguiria imaginar a internet que é hoje há 20 anos atrás. Como também nós temos muita dificuldade de imaginar o que blockchain vai transformar em termos de mudança nos modelos de negócio, nos conceitos de organização e empresa nos próximos 10 a 20 anos. É muito difícil termos essa percepção. Mas, de qualquer maneira, nós vamos falar um pouquinho de alguns experimentos que estão acontecendo, vamos buscar separar um pouco os fatos da ficção, tem muito hype, mas tem coisas concretas acontecendo. Claro que ainda estamos numa fase muito de experimentação, mas eu creio que se nós conversarmos sobre alguns casos práticos de uso, nós teremos algumas ideias bastante interessantes do potencial de uso de blockchain. E é isso que nós vamos conversar. Mas, para ter uma visão mais concreta, o fato de nós não ter atrás, apenas seis anos atrás, ele é uma, digamos assim, a infraestrutura digital, a Bitcoin, que surgiu em seu conceito em 2008, começou a aparecer em termos práticos 2009, 2010, e isso até gerou uma confusão. Ah, Bitcoin é blockchain, blockchain, Bitcoin. Não é. Blockchain é uma infraestrutura de tecnologia que suporta Bitcoin. Portanto, Bitcoin é uma aplicação de blockchain. É uma das inúmeras aplicações possíveis de blockchain. É uma aplicação bastante conhecida. Mas, repara, o conceito surgiu em 2008. Começou a aparecer mesmo em 2009, 2010, tivemos aí alguns cases interessantes, até ilegais surgindo, tráfico de drogas e assim por diante. Hoje, de alguma forma, já está mais ou menos conhecido. Claro que a maioria da população ainda não conhece, mas já não é um nome tão estranho assim. E blockchain começou a ser falado realmente dois ou três anos atrás. E, muito rapidamente, ele começou a aparecer na mídia, está todo mundo discutindo, vários casos acontecendo. Então, é perfeitamente normal que nós não tenhamos ainda uma percepção clara do seu potencial, porque é muito recente. Nós estamos começando a aprender o que é blockchain. Nós começamos a fazer as primeiras experimentações. Tem algumas startups, aliás, tem várias startups, eu vou citar algumas. Nós estamos vendo alguns setores de indústria, principalmente bancos, seguradoras, fazendo experimentações, outros setores sendo impactados. Então, basicamente, não se assustem se vocês não tiverem ainda um bom conhecimento do blockchain, porque ninguém tem e nós estamos todos aprendendo. E eu vou compartilhar um pouco desse aprendizado aqui com vocês. Eu não gosto muito de definições, mas podemos usar uma definição. Blockchain significa cadeia de blocos. Quem fez ciência da computação lembra de uma estrutura de arquivos chamada de encadeamento, de listas encadeadas, que você tem o registro, que tem um link para o próximo registro e o próximo registro tem um link para o anterior. Basicamente isso. Quando eu fiz o mestrado de ciência de computação, era uma das coisas que a gente estudava, organização de arquivos e listas encadeadas, era uma das mais simples. E até resgatando a paleontologia, nos anos 70 existia um banco de dados, antes desses bancos de dados relacionais, chamado Total, que ele era basicamente estruturado em listas encadeadas. Então, eu tive até uma experiência bastante prática em listas encadeadas usando esse banco de dados. E blockchain é uma evolução desse conceito, claro, que não é apenas listas encadeadas, essa infraestrutura, mas tem uma série de outras características como criptografia e assim por diante. Mas, basicamente, é uma tecnologia de banco de dados distribuído que gera um registro de transações conectados na rede. Isso aí eu tirei até de um post que eu tinha escrito, então, com uma definição. E também tem uma outra definição bastante similar da Endeavor, que ele descreve o que é a blockchain. Basicamente, é um banco de dados distribuído onde você tem listas encadeadas. Esse é o conceito básico, não vamos entrar em muitos detalhes e nem vamos nos aprofundar em como ele funciona. Mas, basicamente, um exemplo prático de funcionamento de blockchain usando uma aplicação que, por acaso, pode ser uma moeda digital, ou cryptocurrency, como a Bitcoin. É uma aplicação de blockchain, uma aplicação conhecida, vamos usá-la aqui como exemplo. Então, vamos supor que uma pessoa quer mandar um dinheiro, fazer uma transferência eletrônica para outra. Ela se... Então, ele quer mandar esse dinheiro, entra num laptop, num smartphone e faz essa operação. Então, o ambiente tecnológico, a infraestrutura cria um bloco, esse é um registro, onde tem lá a transação para quem ele quer, para quem ele quer enviar, desculpem, qual o valor e assim por diante. essa informação, esse bloco, ele é enviado para todos os componentes que fazem parte da rede blockchain. Então, todos os computadores têm uma cópia disso, todos os computadores fazem parte dessa rede, no caso do Bitcoin aberto. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eles fazem uma série de cálculos, tem aí uma, o que a gente chama prova de trabalho, são operações matemáticas significativamente complexas, até para não ser uma coisa qualquer um está fazendo, mas para mostrar que realmente foi feito um trabalho exaustivo em cima da validação, aprova a transação e isso é encadeado a um bloco anterior. Então, entre outras coisas, eu estou checando se tem saldo, se não tem saldo e deposito na conta corrente da nova pessoa. Então, toda essa operação, ela funciona por tecnologia sem ter necessariamente um intermediário, um banco nesse processo. Basicamente, esse é o conceito, sem entrar em muitos detalhes. E aqui, eu acho que vale a pena, inclusive, falar da autoria do Luiz Gustavo, não sei se o Luiz Gustavo está nos assistindo, o Luiz Gustavo, ele é um executivo do Banco Votorantim, vai estar no nosso evento que a Suzana comentou, que é o o blockchain meeting, ele vai estar contando o caso real do Votorantim, o Banco Votorantim está desenvolvendo aplicações bastante interessantes no blockchain, então, são casos bastante concretos que ele vai demonstrar. Ele é um membro do conselho da Kick Ventures, então, nos ajuda como especialista em blockchain a discutir muito quais são as startups, quais são as iniciativas que têm realmente potencial de uso de blockchain. Mas, então, essa figura, ele foi muito feliz nisso, porque ele mostra claramente que o blockchain ele é cronológico mutável, quer dizer, você vai criando um bloco, encadeando o outro, os blocos estão sempre lá, você não consegue apagar blocos anteriores, ele é mutável, o bloco está lá, você não consegue mexer porque ele tem uma criptografia e essa criptografia, o resultado é armazenado no próximo, se você mudar um, todos os outros vão estar diferentes, então, vai ser identificado com uma mudança. Então, você garante a cronologia, o histórico está lá e garante que ele é imutável. É um ambiente distribuído marista encadeada, criptografia é o forte dele, garante a autenticação, que você sabe que realmente aquela pessoa é aquela pessoa, total transparência que eu consigo rastrear o que aconteceu, a criação de novas alternativas como contratos inteligentes, esse é um conceito interessante, que hoje você tem a tecnologia, você tem contrato em papel e são dispares, eu tenho um sistema que gerencia uma série de coisas e um papel aqui que eventualmente eu assino, mas se eu não, de alguma forma, eu não juntar isso e eventualmente tem que ser um processo que eu estou digitalizando ou estou dando entrada nos dados, pode gerar erros. esse tipo de coisa se eu colocar o próprio contrato na transação. Eu garanto que o mundo digital está ali, no seu próprio contrato, não tem mais essa separação do digital e o mundo físico. Então, isso é um conceito interessante que não vai dar para a gente debater aqui, mas vamos falar de alguns exemplos nesse contexto. E você tem aplicações em diversos setores. Bancos têm falado muito sobre isso, estão na linha de frente nesse conjunto de experimentações, mas nós vamos falar de exemplos de vários setores, seja na área jurídica, governo, em cartório, registro de imóveis, em varejo, em supply chain e assim por diante. Bom, vamos, para entrar nos cases, eu só queria separar os blockchains em dois conjuntos. Você tem os blockchains abertos, que não precisa de permissão, qualquer um pode entrar. Faça uma analogia com uma nuvem pública, por exemplo. Eu quero entrar em uma nuvem pública, seja da Amazon, ou simplesmente eu faço um conto. Pago meu cartão de crédito, eu entrei. Não tem nenhum impeditivo. Qualquer um de vocês quiser abrir uma conta na Amazon, está lá. Então, tranquilo. Então, qualquer um pode entrar. Um exemplo clássico de aplicação de blockchain aberta, pública, é a Bitcoin. Qualquer um pode entrar e fazer uma transação via Bitcoin, mandar um Bitcoin para outra pessoa. Isso é similar a uma nuvem pública. E você também tem alguns conceitos adotados, principalmente na área financeira, de consórcios ou privados. Um conjunto de bancos se reúne para criar uma cadeia de blocos e blockchain só daqueles bancos. Só eles bancos que conseguem fazer alterações. Talvez possam permitir que clientes façam uma transação. Perfeito? Então, é que tem permissão. Existe a permissão explícita para você entrar nesse blockchain. Então, você tem a pública e você tem o que nós podemos até fazer analogia com a private cloud, uma nuvem privada. Então, é só um pequeno conjunto de usuários que têm acesso. Tem que ter um direito de acesso. E algumas tecnologias estão aí do lado, sem entrar em detalhes. Mas, sistema, quando a gente fala em blockchain, blockchain parece que é uma coisa única. Não é. No fundo, você tem camadas de tecnologia nesse ecossistema de blockchain. Então, nós podemos falar da própria infraestrutura. as abertas, como a blockchain do bitcoin, tecnologias como a Ethereum, que tem até um conceito de contratos inteligentes, smart contracts. Tem os que nós chamamos os privados, que tem que ter uma permissão explícita. Dois deles estão aí, o Hyperledger, o Ripple, principalmente usado pelo sistema financeiro. Outros de algum outro conjunto de bancos, os bankchains. Então, essa infraestrutura está lá na plataforma. Olha como fosse a infraestrutura como serviço fazendo uma analogia com o ambiente de nuvens. Mas, em cima da infraestrutura como serviço, você tem vários serviços sendo agregados. Plataforma, software as a service, fazendo uma analogia com o ambiente nuvem. A mesma coisa em blockchain. Em cima dessa infraestrutura, eu posso colocar uma série de aditivos, aceleradores, como o Roadstop. Eu posso colocar uma série de ferramentas ou aplicativos que consigam servir como uma plataforma para facilitar a sua interação com um determinado blockchain. Por exemplo, eu quero transacionar a Bitcoin e eu entro através de um aplicativo ou uma empresa que é o meu ponto de entrada para fazer isso. Ela tira um pequeno fee, uma pequena taxa para permitir você fazer isso. Em compensação, ela te facilita esse trabalho. Então, você tem uma série de para isso e as aplicações que basicamente nós vamos discutir aqui. São as aplicações de bancos, aplicações de transferência eletrônica de fundos, nós estamos falando de aplicações de registro imóvel e assim por diante. Então, esse é o componente básico do ecossistema do blockchain. É claro que esse é um dos grandes desafios que nós temos, porque toda a tecnologia no seu início é um tanto um quanto misteriosa e quais eu vou utilizar? Essas são as questões que a maioria dos executivos se defronta. Na Kik, nós basicamente olhamos a Hyperledger como uma bastante interessante, promissora, e o Ethereum, o Ethereum também bastante promissor. São duas que nós olhamos. Não quer dizer que as outras não sejam interessantes, mas essas nós acreditamos sejam as mais promissoras. Ao longo dos próximos anos, nós vamos ver isso se consolidando. Quais as infraestruturas, deixa eu voltar aqui, quais as infraestruturas vão ser mais sólidas, as quais que vão perder tração e talvez tendo a desaparecer ou perder relevância. Então, nós temos que apostar, estamos fazendo algumas apostas. muito bem. Vamos falar de como é que o cenário de negócios de blockchain está hoje. Não é uma questão puramente de tecnologia. Ela afeta setores de negócios extremamente importantes para a sociedade, como, por exemplo, o sistema financeiro. O sistema financeiro, ele está hoje no coração da sociedade. Qualquer coisa passa pelo sistema financeiro. Nós precisamos de dinheiro, compramos coisa com dinheiro, nós compramos serviços com dinheiro, então o sistema financeiro é extremamente importante. O Foro Econômico Mundial, que todos vocês conhecem, acontece todo começo do ano em Davo, na Suíça, tem um grupo de estudo específico para discutir blockchain. Reúne centenas de bancos, pesquisadores e publica uma série de artigos e relatórios extremamente interessantes. Esse ano mesmo, de 2017, teve uma série de painéis específicos de blockchain, seus impactos na sociedade. Então, é algo extremamente importante. Vários relatórios estão lá disponíveis gratuitamente, são relatórios sólidos, alguns com 150, 180 páginas. A capa de um deles está aí, o futuro da infraestrutura financeira. É um bastante ambicioso, inovador, de como o blockchain vai redesenhar os serviços financeiros. Vai mudar a cara dos bancos. talvez daqui a 10 anos a gente não reconheça um banco como hoje. Aquele monte de infraestrutura na retaguarda, dezenas de milhares de funcionários, tremendos prédios, talvez isso desapareça, não seja mais necessário. A grande parcela disso, que vocês veem na infraestrutura do banco, é o back-office. O back-office pode ser muito reduzido com o uso de blockchain. E os dados que o Fórum Econômico Mundial tem mostrado comprovam o que nós estamos vendo na prática. Vocês estão vendo aí, esse é um dado de final do ano passado, começo desse ano, nós já vemos aí muitos países fazendo investimentos sérios em blockchain. Mais de 2.500 patentes nos últimos três anos. Grandes corporações estão se envolvendo em consórcio blockchain. 80% dos bancos de alguma forma estão envolvidos em iniciativas e projetos de blockchain. Bancos mundiais. Os investimentos, nós estamos falando aí na casa de mais de um, quase um e meio bilhões de dólares nos últimos anos em experimentações de blockchain. Bancos centrais de vários países, nós estamos falando de quase 100 deles engajados em algumas experimentações. Então, não é algo que está se deixando passar. Os bancos estão muito antenados com isso. Governos estão muito antenados com isso. A gente pegar alguns dados e uma das iniciativas é a própria União Europeia, a Eurobank Association, ele é muito claro nos seus estudos, também estão disponíveis vários relatórios e eu chamei aqui a atenção para uma frase desse relatório, último relatório deles. Ele disse o seguinte, olha, as primeiras ondas de inovação de uso de blockchain nos bancos é na automação dos processos existentes. A segunda onda vai realmente explorar potencialidades novas, potenciais aplicações que hoje não são possíveis sem blockchain e passarão a ser possíveis com blockchain que podem, com toda certeza, criar mudanças, rupturas mesmo, disrupções no setor financeiro. Então, é um estudo muito interessante que mostra isso claramente e alguns dados têm mostrado uma questão muito interessante. Esse é um relatório da PwC, da Price on the House Coopers, em cima de fintechs, as aplicações de finanças, as startups de finanças, agora é final de 2016. Reparem o seguinte, em relação a bancos em termos globais, um quarto, apenas, 25% estão realmente familiares. a pesquisa foi feita para executivos dos bancos. Um quarto dos executivos dos bancos estão realmente familiarizados com o blockchain. Apenas um quarto, um em cada quarto. A maioria está começando a conhecer, tem algumas ideias, está mais curioso e tem ainda um quinto aproximadamente dos bancos que não estão nem familiarizados. Eles estão ficando para trás. Então, não se preocupem e se vocês não estão, digamos assim, com profundos conhecimentos, vocês estão em boa companhia, a maioria. Mas, por outro lado, não podem ficar para trás. E os bancos estão se mexendo. O consórcio R3CV, ele já tem mais de 70 bancos envolvidos e os bancos estão muito ativos em relação a isso. Isso aqui é um estudo muito recente, saiu agora, questão de poucas semanas atrás, que mostra, em termos globais, os investimentos dos bancos. Reparem o seguinte, a maioria das experimentações ainda são relativamente de pouco montante. Não é que fala um milhão de dólares, é uma coisa muito grande para a nossa moeda, mas, em termos de bancos, não é um valor tão grande assim. Então, significa que há muita experimentação, projetos de médio prazo, médio porte, e poucas aplicações realmente do core, bem sofisticadas. e uma coisa muito interessante que a gente observa, que está mais ou menos meio a meio, cerca de 60% aproximadamente, das iniciativas são conduzidas pelos executivos de tecnologia, o CIO, o Chief Technology Officer, o Digital Officer, estão olhando a camada de cima dessa figura que está aí à direita da imagem. E embaixo, cerca de 44%, 45% são executivos de negócio. Nós podemos aqui colocar o Innovation Officer e o Executivo de Linha de Negócio. São os caras mais voltados para o negócio em si, do que a tecnologia. Então, existem iniciativas tanto do âmbito de tecnologia, mas envolvendo o negócio, como iniciativas lideradas pela própria área de negócio. Então, não há uma resposta única quem deve ser o líder do processo. E aonde pode ser aplicado? Em vários lugares. Aqui, só a pesquisa demonstrando as tecnologias de aplicação de blockchain em bancos em praticamente tudo. você vê experimentações em transferência eletrônica, em gestão de identidade digital, em carta de crédito e assim por diante. E quais são as perspectivas dos bancos? Repare uma coisa muito interessante. Tem um aspecto que é automação dos processos, reduzir os custos, reduzir o tempo de uma transação, melhorar a transparência. Transformar o banco, é otimizar o banco hoje, tornar o banco mais eficiente. Mas, por outro lado, vocês estão vendo aí a figura em azul, a parte em azul, que é potencial de criar novos serviços, novos ativos. Então, os bancos não apenas estão olhando como tornar mais eficiente o que fazem hoje, mas criar novas atividades, novos serviços. Isso é muito interessante. Já um passo em explorar realmente o blockchain de uma forma inovadora. Mas, vamos à frente, não vamos ficar só nos bancos, vamos olhar alguns cases de outros setores, muito rapidamente para vocês terem uma ideia. Por exemplo, transferência eletrônica de dinheiro entre países. É um negócio que está aí mais ou menos da mesma forma nos últimos 100 anos. E essa startup se propõe a não ter intermediários. Eu mando para alguém em outro país de uma forma muito mais automática, sem intermediários. Isso é extremamente interessante esse tipo de aplicação. Aqui, eu faço minha transferência para alguém nas Filipinas. Claro que ainda, por regulação, tem que entrar em contato com o banco local e tudo, mas reduz muito o tempo que hoje em dia é para ser praticamente instantâneo. E regulação mudando, isso realmente pode se tornar muito rápido. Nós vemos certificados acadêmicos. Isso é uma escola americana, que você conhece a iniciativa, de você ter o registro acadêmico totalmente baseado em blockchain. Isso elimina a burocracia, elimina fraudes e se mais e mais escolas entrarem nesse processo, isso torna, por exemplo, o registro acadêmico totalmente imune a fraudes. Isso o MEC poderia pensar aqui no Brasil em fazer com que isso seja a realidade aqui no nosso modelo de registros acadêmicos. Podemos pegar leasing de carros. Ninguém estaria pensando nisso, mas você escolhe o carro e entra uma transação no blockchain. Esse carro que você escolheu entra com a tecnologia, ele mesmo pode entrar em conta, você assina tudo digitalmente e você utiliza o carro durante algum tempo. Será que isso não pode caminhar para os registros de veículos no futuro serem totalmente baseados em blockchain? Toda essa burocracia dos detrans pode simplesmente ir para o buraco. Não precisamos dessa burocracia inútil que nós temos aí. Nós podemos pensar nessa iniciativa muito interessante da IBM e da Samsung para criar uma, digamos assim, um framework de, um backbone descentralizado para a internet das coisas. Objetos falarem com outros objetos sem passar por uma entidade central. um objeto fala diretamente com o outro através desse backbone. Então, isso pode ser muito interessante quando nós tivermos trilhões de objetos nos próximos 10, 15 anos, talvez, a internet das coisas vai estar sendo pervasiva, então, isso pode possibilitar realmente uma agilidade muito grande nos processos de comunicação entre os objetos. A indústria de música, que já passou por várias transformações, veio o iPod que acabou com o DVD, depois veio o streaming que acabou com o iPod, e nós podemos aqui ter uma outra mudança significativa, onde você pode ter, por exemplo, direitos autorais sem necessidade de intermediários. O artista com quem está consumindo a música não precisa de uma plataforma centralizadora como o ECAD. O ECAD vai surtar, provavelmente, quando eu souber disso, porque eu não preciso mais do ECAD, eu posso fazer isso diretamente. E tem várias iniciativas, Peer Track, Mycelia, que você embute até um smart contract na música, quer dizer, você, aquela música, você assina um contrato de direitos autorais e paga um fim toda vez se aquela música for tocada. Em transporte, nós temos uma plataforma agregadora que é o Uber, eu me conecto a ele como motorista e vocês se conectam a ele como usuários. E se você se conectar ao usuário diretamente e vice-versa? Então, eu tenho um aplicativo em Israel, experimental ainda, lá as áreas que faz isso. Não sei, mas eu não preciso de uma plataforma agregadora, eu entro em contato um diretamente com o outro. Eu posso pensar também em compra e venda de ações, sem intermediários. Será que eu preciso de uma financeira para fazer isso? Ou eu posso entrar em contato direto com quem quer vender ações, quem quer comprar ações, seja uma empresa, seja uma pessoa física? E isso, essa aqui, a T0, já foi autorizada pela CVM americana, pela SEC, Security Exchange Commission, nos Estados Unidos, que é a CVM deles, já permite que você faça essas transações baseadas em Bitcoin sem intermediários. Nós estamos vendo, por exemplo, em registro de imóveis. Isso mata os cartórios que hoje, registro de imóveis, aquela burocracia papelada e que realmente não garante segurança. Reparem, blockchain é imutável, você tem rastreamento. Então, isso te dá uma segurança muito maior. Uma questão de discutir a regulação, repensar o papel dos cartórios. Mas, será que eu preciso de cartório de imóveis? Talvez não. Essa alternativa resolve essa questão. Na área de seguros, isso é interessante, essa startup. Quando você fala em economia compartilhada, eu estou permitindo que alguém use um determinado objeto, por exemplo, uma furadeira ou usando o meu apartamento pelo Airbnb ou aluguel de um carro e eu posso ter micro seguro só para aqueles dias que você usou a furadeira, aqueles dias que você usou o quarto, aqueles dias que você usou determinado objeto que eu estou compartilhando com vocês. E é registrado através de blockchain. Então, isso permite um novo tipo da indústria de seguros, mudar a indústria de seguros, daqueles contratos padrões para micro seguros. Sistema de energia. Hoje nós temos basicamente grandes geradoras, matriz hidrelétrica, equilírica, aqui no Brasil, termoelétricas. Então, você tem a geração, você tem a transmissão e você tem a distribuição, são grandes empresas. Agora, com as tecnologias de energia renovável, com painéis solares, eu consigo ter mecanismos de venda e compra de energia diretamente peer-peer. Eu posso vender energia para o meu vizinho, eu tenho energia baseada em painéis solares, eu vendo para o meu vizinho, ele vende para o outro vizinho, a energia que sobrou e assim por diante. Então, essa iniciativa é muito interessante porque ela está muito alinhada com o uso de tecnologias renováveis. Nós podemos falar em uma startup muito curiosa de programa de fidelidade, fidelização, você vê que nós estamos falando de coisas mais amplas possível, votação, seja de governo ou num conselho diretor de uma empresa ou em vez de ter um registrado em cartório, você registra isso em blockchain, você tem varejo, eu posso vender diretamente sem ter uma plataforma como a Amazon, tem que discutir o problema de logística, mas eu estou vendendo para fulano diretamente sem passar por uma plataforma intermediária. Reparem, blockchain é conceito de distribuição, ele tende a diminuir o papel ou eliminar o papel dos intermediários. O gift frack é muito interessante, esse tema de doação, você faz a doação por uma causa, por um acidente, você quer ajudar as vítimas e há muita corrupção no meio, há muita coisa perdida e aqui você sabe, você diz para quem você quer doar, acompanha, rastreia isso e quando é entregue você recebe informação que a entidade que você está mandando recebeu, ela mesmo, não tem fraude nesse contexto. É muito interessante essa startup, esse conceito de startup. E aqui no Brasil nós temos algumas coisas muito interessantes, esse mudamos, é projeto de lei de iniciativa popular, é muito interessante ver isso aqui, a Constituição de 88 criou um mecanismo de democracia direta, que diz o seguinte, 1% dos eleitores assinam a petição e o Congresso deve levante como um projeto de lei e tem que acatar isso. Só que hoje o processo é em papel, vocês estão vendo aí a figura, tem um milhão e meio de assinaturas que tem que ser conferidas e é impossível isso. Aí você tem falsificação, você tem adulteração. Então, com o blockchain, que é essa proposta do Mudamos, é totalmente digital. e aí evita as questões, por exemplo, vocês sabem do Ficha Limpa, quando foi aprovado o Ficha Limpa, ele foi um projeto que a sociedade enviou, milhões de assinaturas, mas ele não pode ser aceito, porque não podia ser validado. Então, o deputado, ele se tornou voluntário e propôs a lei em nome dele. E agora as medidas anti-corrupção têm essa discussão, tem que consultar aí as assinaturas. Então, esse Mudamos, ele muda realmente a maneira de você, do perfil da democracia, você crie uma nova forma de diálogo entre cidadãos e legislativos. É uma mudança significativa nesse conceito. O Oro de No Maia é uma startup brasileira, o Edilson Osório, vai estar no evento conversando com vocês, mas ele se propõe realmente a ser um cartório virtual. e interessante que nesse último evento na Campus Party, foi feito e registrado, efetuado e registrado, o primeiro casamento registrado oficialmente na rede blockchain através do Origin On Maia. Ele vai estar lá contando como é que criar uma startup blockchain, as dificuldades, as barreiras que ele enfrentou e assim por diante. A iStore também vai estar lá no evento e entre outras coisas, ele faz uma gestão de documentos com contratos inteligentes. Então, os documentos digitais estão ali com o contrato inteligente, quer dizer, ninguém pode alterar aquele documento sem que você saiba e tem determinados critérios de aceitação do documento. Realmente, começa a mudar bastante a maneira como nós estamos acostumados a ver coisas. Prevenção de fraudes. Nós estamos vendo, por exemplo, países como a Estônia já adotando o blockchain como registro de identidade digital de cada cidadão. Nós temos uma iniciativa muito interessante, vocês estão vendo aí a Block Verify, que ele faz o registro de diamantes. Não sei se vocês viram um filme antigo de vários anos atrás, Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangue, mostrava exatamente o contrabande de diamantes, os envolvimentos ilícitos em cima disso. Obras de arte também tem muita falsificação, então você consegue registrar e acompanhar isso, garantir a origem de documentos, desculpe, de diamantes ou de obras de arte. Nós estamos vendo uma experimentação interessante, Walmart, de acompanhar, fazer todo o rastreamento de alguns produtos alimentares, alimentícios, através de blockchain. Você vê varejo fazendo todo o rastreamento com o produto na China, está começando agora uma experiência nos Estados Unidos, na China. Então você consegue rastrear a origem daquele alimento. Então isso é uma experimentação bastante interessante que nós estamos vendo. Países como Dubai, com estratégias muito claras e bem definidas e ambiciosas mesmo de utilizar a blockchain, Dubai realmente está se tornando um polo de inovação, um hub de inovação e anunciou agora muito recentemente no final do ano passado que quer nos próximos anos, estamos falando de 2020, três anos à frente, todos os documentos de governo vão estar em blockchain. Tudo digitalizado, nada vai ser mais em papel e tudo inutável, tudo rastreável e assim por diante. Diversos outros países já estão começando a trabalhar nesses conceitos também. E há muito investimento nisso. Como nós tivemos aquele conceito centralizado, por exemplo, no caso da informação, as redes sociais, o Facebook, o próximo Facebook ou empresa bilionária tipo o Facebook, vai ser nesse conceito distribuído. Tem muitas startups, mais de um bilhão e meio investido em startups nos últimos anos, em várias áreas, desde armazenamento, memória, contratos inteligentes, antifraude, governança, supply chain, gestão de objetos, internet das coisas, propriedade intelectual, registro de obra de arte, e assim por diante. Então, tem muitas iniciativas acontecendo, mas é claro que nós temos ainda muitos desafios pela frente. A imaturidade da tecnologia, nós temos ainda conceitos pouco conhecidos, estamos todos experimentando, a maioria das experimentações ainda é prova de conceitos, são startups, muitas vão dar certo, outras não, mas não vamos olhar o disruptor, aquela startup pode ir para o buraco, mas o conceito que está por trás da disrupção em si. Há limitações da tecnologia em termos de número de transações, mas isso é algo que não vai ser... Dependendo do tipo de blockchain, se for aberto, você tem a questão das mineradores, essas máquinas que estão fazendo isso, computadores que fazem a mineração, questão de regulação, capacitação de pessoas, a academia está formando isso, provavelmente não. Esses dois aspectos vão ser discutidos no nosso seminário. Regulação, vamos ter a presença do Banco Central e vamos ter Pops Bloom, que é um advogado especialista em direitos digital, falando desses aspectos de regulação. Capacitação, vamos ter o pessoal da Blockchain Academy discutindo como é que eles estão treinando pessoas nessa área. Questão de interoperabilidade entre os diversos blockchain e realmente faltam ainda aplicações que mostrem com sucesso. isso. Não acontece isso hoje, não vai acontecer amanhã, mas eu acredito que até o final desse ano, o ano que vem, nós vamos vencer essa barreira e isso vai se tornar basicamente comum. Talvez daqui a cinco, três a cinco anos, não tenha muito evento de blockchain, porque isso vai estar bastante comum. Mas, de qualquer maneira, eu os convido aqui para a gente encerrar a participar desse evento dia 6 de abril, que a Suzana comentou no início. Isso é uma parceria do Instituto de Formation Management com a KIC, onde nós temos aí algumas poucas palestras, eu vou falar no início, o Gustavo vai comentar um pouco, mas nós vamos ter painéis de bancos, vão estar o Bradesco, o doutor Antin, vão ter painéis discutindo regulação, academia, vão ter painéis discutindo lições aprendidas, experimentações, e assim por diante. Bom, pessoal, eu acho que estamos em cima da hora, eu quis dar um apanhado geral do blockchain para vocês, meu e-mail está aí à disposição de todos, se vocês quiserem me conectar via LinkedIn, os artigos que eu publico sobre transformação digital, blockchain, inteligência artificial, são as áreas que eu estou me aprofundando, estão todos aglutinados no meu pulso do LinkedIn, é só entrar com César Taurion, e agora podemos ver algumas perguntas que talvez vocês tenham dúvidas, né? Eu acho que eu deixei mais dúvidas e qualquer outra coisa para vocês. A gente tem bastante, temos algumas perguntas aqui no chat da transmissão, mas está rolando uma conversa grande lá no YouTube, lá nos comentários do YouTube, eu já deixei lá também para quem está assistindo o nosso endereço, e tem gente também que tem que fazer palestras, outras palestras, outros especialistas na área de blockchain lá participando dessa conversa, mas só lembrando aí o pessoal, o nosso evento dia 6 de abril, www.blockchainmeeting.com.br onde vocês vão ver esse especialista e outros que estão convidados para o nosso evento, certo, César? Beleza, estaremos lá, dia 6, muito legal. Vamos aqui a pergunta aqui do pessoal que está participando aqui do chat ao vivo. O Luiz Gustavo Nunes, ele pergunta o seguinte, boa tarde, César, com relação aos consórcios entre bancos para discutir sobre blockchain, como, por exemplo, o R3CEV e as mais recentes Enterprise Alliance, Ethereum, com a Microsoft, Intel, JP Morgan, Qual é a sua opinião? Vale a pena as empresas entrarem nesse tipo de consórcio? A pergunta do Luiz Gustavo é muito boa, o Luiz Gustavo, ele é um especialista, ele é o executivo do Votorantim, vai estar no nosso evento. Aí, Luiz Gustavo, legal a sua pergunta. Essa é uma questão muito interessante, porque os bancos estão se reunindo em consórcios e alguns saíram do R3, estão entrando em outros e ainda há uma troca muito grande, os consórcios ainda não estão consolidados, mas eu vejo esse caminho como muito, digamos, muito sólido. Primeiro que os bancos têm que trabalhar em conjunto, porque a interoperabilidade entre eles é fundamental. e um consórcio ligando e provavelmente um consórcio vai falar com outro consórcio. Bancos de um consórcio vão falar com outro através da interoperabilidade entre blockchains, senão você vai ter realmente um universo muito fechado. Digamos, no Brasil, Bradesco está em um consórcio e Itaú no outro e eu não poderia ter facilmente uma transferência entre eles, isso voltaria aos que nós temos hoje, compensação tradicional, não seria bom. Então, os consórcios vão interagir sim. E a outra vantagem dos consórcios é o compartilhamento não só de informações e experiências, mas a diluição e o custo. As experimentações e o aprendizado custam dinheiro. Se nós pudermos compartilhar isso, é muito bom, todo mundo ganha nesse processo. Então, é um caminho sim. Qual consórcio? Você citou dois aí que estão começando a se destacar. Talvez apareça mais um ou outro. A União Europeia tem um consórcio só dos bancos europeus, mas todos eles, com certeza, vão buscar interoperabilidade com os demais consórcios. Muito bem. A gente tem mais perguntas aqui. Vamos lá. O Alexandre Moura também faz, só, acho que você já respondeu, ele também, ele reforça o comentário. R3 Lab, Research Center e Bovesa estão investindo pesado nele. Estão investindo pesado na tecnologia do blockchain e nos consórcios. Acredito que seja isso que ele está se referindo. eu acho que é verdade pelo que você está, acabou de comentar com a gente. Agora tem uma outra questão da Swift e a Gucci. Boa tarde. Como será a questão da criação ou eliminação de força de trabalho com o advento do blockchain? Qual a sua opinião, César? Essa pergunta é interessante. Nós não vamos olhar essas transformações só do ponto de vista do blockchain, mas nós pegarmos o que eu chamo de tempestade perfeita, quer dizer, esse processo de digitalização da sociedade está acontecendo e nós temos duas tecnologias extremamente importantes, a inteligência artificial, aprendizado de máquina e blockchain. essas duas vão provocar mudanças significativas na nossa sociedade. Nós vamos ter funções desaparecendo, funções sendo muito modificadas em relação ao que fazem hoje e funções novas sendo criadas. A questão é que nós temos aí um processo de transição, novas coisas vão sendo criadas e as antigas vão desaparecer. Nós temos que estar preparados para isso. Hoje nós não temos uma academia preparada para isso, o ensino não está preparado, a regulação não está preparada, as empresas não estão preparadas. Vamos pegar um exemplo da questão do direito. O direito, você hoje, como formação, você aprende apenas a teoria na academia, na escola de direito, depois faz o estágio, você começa a ter uma... E ao longo dos anos você vai adquirindo experiência até ser um, podemos chamar um medalhão, aquele advogado trabalhando no escritório de direito, de advocacia e que ganha dinheiro lá só dando ordens. E o estagiário faz as pesquisas, as buscas, jurisprudência, casas, casas similares e assim por diante. Tem algoritmos que fazem isso de uma forma muito rápida. Ontem, ou anteontem, eu levantei um post de um caso do JP Morgan que está fazendo isso substituindo através de um algoritmo o que advogados do banco gastavam 360 mil horas por um determinado período de tempo para fazer isso. Fazem em segundos. Então, não precisa mais desse bando de estagiários. A questão é, legal, não precisa mais do bando de estagiários, mas como é que eu torno um advogado experiente se ele passa por esse estágio. Então, isso passa pela renovação ou reinvenção do sistema acadêmico. A academia não pode ser só teórica. A academia tem que ser o próprio escritório de advocacia, a própria prática. Isso muda totalmente o modelo de ensino. E nós estamos muito defundados aqui. Esse é um ponto de atenção muito bem. que essas tecnologias estão chegando, não tem como evitar como a Revolução Industrial chegou, não adiantava jogar sapato nas máquinas a vapor porque elas chegaram, não adiantava impedir automóveis de circularem, porque eles começaram a circular, não adiantava impedir os trens de circularem no início, acontecia que eles começaram a circular, como não adianta impedir a inteligência artificial, o bloco, se a gente chegar, porque vão chegar. Então, como é que nós vamos nos preparar para isso? É um desafio. Muito bom. Muitas perguntas, meu amigo César, muitas perguntas aqui. Vou pegar uma do YouTube agora, tá? O Marco Vieira, ele pergunta o seguinte, César, além de Itaú, Bradesco, Votorantim, você conhece algum outro banco brasileiro investindo em blockchain e seguradoras? É uma boa pergunta. Bom, obviamente a minha resposta não vai ser completa porque eu não estou acompanhando o tempo todo tudo isso. mas eu creio o seguinte, esses bancos estão na frente, a BNF, na Bolsa de Valores, vai estar lá, eles estão fazendo as experimentações. Eu tenho conversado com executivos de bancos, eles estão no mínimo curiosos em saber. Eu não tenho, pelo menos, nesse momento, notícias se eles estão fazendo. Provavelmente, muitos estão fazendo algumas experimentações, mas o que me chama atenção é que talvez muitas experimentações sejam localizadas. alguém da área de tecnologia, um grupo de pessoas que acha interessante estar fazendo uma experimentação e não tem uma, digamos, um sponsor, um patrocínio do executivo do negócio, executivos da organização. Sem o patrocínio dos executivos, é uma simples experimentação de tecnologia, não vai chegar a lugar nenhum. Pode ser que existam várias experimentações por aí, mas sem patrocínio executivo, sem apoio formal, patrocínio mesmo, não se chega a lugar nenhum. E as seguradoras, elas estão diante de um desafio muito grande. Como as fintechs fizeram uma mudança, provocaram uma transformação nos bancos, o banco começou a agir depois que as fintechs surgiram. Por que o Itaú agora tem um aplicativo mais interessante? Porque as fintechs surgiram, com o banco original, essas coisas todas, aí provocaram, cutucaram, senão eles estariam com aquele mesmo aplicativo horroroso que eles tinham um tempo atrás, com aquele site horroroso que eles tinham um tempo atrás. O Bradesco também, com esse tipo horroroso que eles tinham um tempo atrás. E agora melhoraram, porque as fintechs. Nós estamos vendo surgir no mundo e aqui no Brasil, timidamente, a insurance tax, provocando mudanças nos seguros. Então, no próprio aplicativo, eu faço o seguro, você tem que passar para o corretor, você tem que passar por toda essa burocracia. Então, a próxima onda de desrupção vai ser nas seguradoras, sim. Apesar de elas tentarem lutar, os corretores tentarem lutar por cima deles. Maravilha. Tem só uma última perguntinha aqui, porque tem várias perguntas que vão ser respondidas, todas serão respondidas, senhores e senhoras. O César vai ficar aqui depois da apresentação e vai fazer a gentileza de responder vocês na página de apresentação aqui do link, onde os senhores fizeram as perguntas, ele vai responder a todos vocês. Mas só para a gente encerrar, que nós estamos estourando o nosso tempo, a última pergunta é do Marcos Ribeiro. ele pergunta assim, César, na cadeia da indústria automotiva, você conhece alguma aplicação de blockchain? Especificamente na cadeia, nós vemos, nós passamos rapidamente de um sistema de leasing, faz parte da cadeia, a parte financeira do sistema. Eu vejo que isso vai acontecer com a utilização de veículos autônomos cada vez mais inteligentes. O veículo pode... Nós vemos várias... Reparem só, a mudança acontece com a convergência de tecnologias. Quando eu tenho um veículo autônomo, quando eu tenho um seguro automático, um contrato... Desculpe, contratos inteligentes, o veículo pode fazer um contrato com você. Então, significa que a cadeia começa a modificar bastante. A própria o veículo autônomo, que é muito baseado em inteligência artificial, já muda muito a cadeia. Eu não preciso, por exemplo, ter toda um... Hoje, uma cadeia longa que eu vou se ter. Vamos pegar várias tecnologias. Impressora 3D, inteligência artificial e blockchain. Primeiro, a cadeia automotiva, toda a fabricação de peças. Deve ter várias peças pequenas que eu junto para fazer o módulo, um sistema que vai para a montadora. A própria montadora pode imprimir. Um painel pode imprimir uma série de coisas sem necessidade de passar por toda essa parte da cadeia. Ela tende a parte da cadeia a desaparecer. Por outro lado, se eu tenho um veículo autônomo, o caminho é um conceito de eu usar o veículo, eu não preciso ter o veículo. Então, qual vai ser a diferença entre a indústria automotiva, um Uber e uma locadora como a Hertz ou como a Localiza? Talvez seja o mesmo negócio. Então, algumas delas vão desaparecer. vai assumir esse papel. E a outra questão, o futuro do automóvel. Se o veículo autônomo é um dos pontos principais de segurança, eu não preciso de seguros, como eu tenho hoje. Talvez esse princípio tenha que ser bem diversificado. Então, como é que vai ser a indústria nesse mercado? A Tesla, que tem o veículo elétrico, já faz um processo de... Primeiro, o veículo elétrico tem 10% de veículos e a explosão. Quer dizer, não tem uma manutenção. Vende pela internet. Como elétrico, você pode recarregar ele graças em postos espalhados por estradas americanas. Você pode cruzar de costas a costas dos Estados Unidos com postos de reabastecimento de energia da Tesla gratuitamente. Então, está afetando a cadeia como um todo, sim. Da fabricação, o financiamento, a cadeia de autopeças, a concessionária. Então, a futura cadeia automotiva vai ser completamente diferente do que nós vemos hoje. E talvez uma GM seja tão difusa que a gente não consiga reconhecer GM. Estou usando como exemplo a diferença entre GM, Uber, Hertz, localiza, Porto Seguro e Seguros. Talvez seja um negócio só. Maravilha, César. Acho que, assim, para começar a discussão do blockchain está muito interessante, né? Vou aqui, mais uma vez, falar para vocês que nós vamos estar com esse evento pela primeira vez aqui em São Paulo, um grande evento, o Blockchain Meeting, Executive Meeting, dia 6 de abril. Tá? Entrem no site, vejam as informações sobre a grade de Keynotes, o César já falou, eu já falei, vão lá, dá uma olhadinha, vejam como fazem as inscrições. E, mais uma vez, agradecendo a todos vocês pela audiência. As perguntas que estão aqui no chat vão ser respondidas logo após a apresentação pelo próprio César. Tá bom, gente? E obrigado a todos pela audiência. Obrigada, César, mais uma vez. Obrigado a todos. Pessoal, se vocês quiserem, o link está à disposição. César Taurion, podem me conectar, eu teria o máximo prazer em conectar com vocês, e lá tem um monte de artigos, Blockchain, toda a transformação digital, a inteligência artificial, e vai ser legal trocarmos. Eu vou responder a vocês todos agora, na medida do possível. Se eu não puder responder tudo agora, eu respondo nos próximos dias. Fiquem tranquilos. Um abraço, um bom fim de semana a todos. Obrigada, César. Obrigada a vocês, mais uma vez, pela audiência. Assine o nosso canal no YouTube, www.informationshownaweb.com.br. Deixa seu joinha lá, a gente agradece. Até a semana que vem. Um abraço a todos.